Um bebê nasceu em uma árvore e sua história mudou todo um país. Confira! Mas antes já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Tudo começou no ano de 2000, quando uma forte tempestade causada pelo ciclone Idai inundou o centro de Moçambique, deixando casas alagadas até o teto. A tempestade destruiu Beira, a segunda maior cidade de Moçambique, localizada no litoral. Avançou pelo continente e deixou milhares de desabrigados. A história de Amélia, uma mãe solteira, foi apenas um desses casos dramáticos. Para sobreviverem à enxurrada, ela e o seu filho de dois anos subiram em uma árvore. Grávida, Amélia esperava ajuda de vizinhos ou de alguma autoridade. Mas a sua bebê, Rosita Mabuyango, não conseguiu esperar e nasceu ali mesmo. Amélia deu à luz enquanto se segurava nos galhos de uma mangueira. As imagens de Rosita envolta em um pano de linho sujo. Momentos depois que ela e sua mãe foram capturadas, a salvo por um helicóptero, circularam o mundo todo. Quatro meses e meio depois de ter nascido, Rosita e sua mãe viajaram para Washington, Estados Unidos, para pressionar o Congresso americano à ampliação de ajuda de dezenas de milhares de moçambicanos afetados pela catástrofe. O nascimento de Rosita na Copa de uma Árvore ajudou a lançar os holofotes sobre um país empobrecido e dominado por inundações. Rosita se tornou um ícone na busca de ajuda internacional, com o intuito de ajudar os afetados para melhorar os esquemas de proteção contra inundações. Uma placa foi erguida na Mafureira, árvore natal de Mogno, onde ela nasceu. Atualmente com 21 anos, Rosita quer cursar Engenharia Petroquímica, uma escolha de carreira estratégica com a recente descoberta de reservas de gás ao largo da costa de Moçambique. Se você achou essa história impressionante, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo!